Bom dia, hoje são 25 de março de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Quem coloca a mão no fogo por político, com certeza vai queimar a mão. A presidente Dilma Rousseff sente-se indignada pelos grampos, entre aspas, pelos grampos, como ela pronuncia, a interceptação da linha telefônica, de ligações telefônicas, determinadas pelo juiz Sérgio Moro. A presidente Dilma aí espalha indignada diante dessas interceptações. Ora, as interceptações, as interceptações telefônicas determinadas pelo juiz Sérgio Moro foram interceptações legais, válidas para o direito. Agora, veja como a memória dos políticos é fraca. A memória do povo brasileiro é fraca. Veja bem, a Constituição da República Federativa do Brasil protege o sigilo em relação às ligações telefônicas. Conversações telefônicas são mantidas em sigilo por força da Constituição da República Federativa do Brasil. Da mesma forma, a Constituição da República Federativa do Brasil protege também o sigilo da conta bancária, o sigilo da poupança bancária. Também a Constituição protege da mesma forma. Ninguém pode violar conversações telefônicas, ninguém pode violar o sigilo bancário. Só o juiz, só o juiz de direito é que pode fazê-lo em função de sua profissão. Entendeu? Nenhum ser humano pode. Apenas o juiz de direito. Pois bem, ora, a Dilma hoje está indignada diante de interceptações telefônicas legais. Mas, mas, porém, todavia, o partido àquela pertence, o governo petista, quebrou o sigilo bancário, veja, sem autorização judicial. Isso é crime, crime, isso é crime previsto na Constituição da República Federativa do Brasil e em leis especiais. Ninguém pode quebrar o sigilo bancário de um cidadão, apenas o juiz de direito. E o que foi que fez o governo Lula? Em 2006, eu digo, o povo brasileiro tem a memória curta. Em 2006, o governo Lula, o governo Lula, quebrou o sigilo bancário do caseiro Fran Senildo, do caseiro Fran Senildo, caseiro que trabalhava aqui em Brasília, quebrou o sigilo bancário de forma criminosa, o governo Lula, por meio da Caixa Econômica Federal. O caseiro Fran Senildo, que trabalhava como caseiro aqui no Lago Sul, ele via ali vários políticos chegando e ali uma soma grande de dinheiro sendo repartida entre esses políticos. E tudo isso regado a programas com prostitutas de luxo aqui em Brasília. Diz o Fran Senildo, o caseiro, que via com frequência o ministro petista Antônio Palocci, na época ministro da Fazenda, o presidente da República, Lula, o ministro da Fazenda Antônio Palocci, o petista, o presidente da Caixa Econômica Federal, o Jorge Matoso. Então, veja, quebraram o sigilo bancário, ou seja, o governo Lula praticou um crime seríssimo, seríssimo, seríssimo contra a Constituição. O governo Lula quebrou o sigilo bancário do caseiro, por meio da Caixa Econômica Federal, sem autorização judicial. Isso aí é que é vergonhoso, que é crime. Mas a Dilma não vê isso aí. A direção dela é a interceptação telefônica, de forma legal, por um juiz de direito. Veja o que é o jogo político, não é mesmo? Pois bem, e por que eles, o governo Lula, na época, em 2006, quebrou de forma criminosa o sigilo bancário do caseiro Fran Senildo? Descobriram que o Fran Senildo tinha, na conta dele, 38 mil e 600 reais, na conta dele. E políticos petistas espalharam pelo Brasil que o caseiro Fran Senildo havia sido comprado pelo PSDB para denegrir a imagem do Antônio Palocci. Eles inventaram isso aí, os políticos do PT. Só que depois se descobriu que aquela importância, 38 mil e 600 reais do Fran Senildo, na conta dele, aquela importância foi, ao longo do tempo, depositada pelo próprio pai dele. O pai dele é que fez os depósitos para ajudar o filho, ao longo do tempo. Então você vê aí que, veja o jogo, o governo petista, Lula, presidente, Antônio Palocci, ministro da Fazenda, Jorge Matoso, presidente da Caixa Econômica Federal, quebraram o governo Lula, quebrou o sigilo bancário, praticou um crime contra a Constituição da República Federativa do Brasil. Então por que se indignar diante de interceptações telefônicas legais, como foram as determinadas pelo juiz Sérgio Moro? Por que?